Música O Bíblia e Companhia já começou! Olá amiguinhos, olá amiguinhas! Que bom que vocês voltaram, é! Para a gente aprender mais sobre a Palavra de Deus de maneira divertida! É, vocês sabem que aqui no Bíblia a gente tem muitas coisas divertidas para a gente aprender sobre a Palavra de Deus. E no Bíblia passado, nós começamos a falar sobre a armadura de Deus. É, uma armadura que Deus dá para a gente ficar firme no nosso dia a dia, para a gente ser cristão de verdade. Já aprendemos que temos que ter paz e que temos que ter a verdade. Lembra do cinto da verdade? É, mas hoje a gente vai ver sobre... A couraça do soldado! Essa peça que ele usava aqui, ó, nessa parte do corpo. Mas a gente vai ver da onde? Na hora da história, é claro! É hora! É hora! É hora da história! Hoje nós vamos aprender sobre o que deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Mateus 6,33 nos ensina sobre isso. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó, aqui tem um pódio. Quando tem competição, tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, ó. Primeiro, primeiro sobe nesse. O segundo fica aqui e o terceiro fica aqui. E a Bíblia nos ensina que o que precisa vir em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus, a justiça de Deus. Quando a gente faz isso, a gente é campeão! Olha o troféu do primeiro lugar! A gente ganha porque a gente está fazendo a coisa certa. Tem um personagem bíblico que fez a coisa certa. Olha ele aqui! Esse personagem bíblico é Davi, um jovem que amava as coisas de Deus. Ele era pastor de ovelhas e ele era muito corajoso e lutou com o leão, lutou com o urso para proteger as ovelhas do rebanho do seu pai. Mas um dia, ele foi visitar os seus irmãos lá no acampamento. Por quê? Porque eles estavam em guerra. E quando ele chegou lá, o que é que ele encontrou? Davi, encontrou seus irmãos, mas encontrou também um gigante chamado Golias, que falava muito mal das coisas de Deus, que afrontava o exército de Deus. E Davi, quando viu aquilo, ficou muito bravo, muito indignado, porque ele sabia que aquilo estava errado. E sabe o que Davi fez? Davi, ele foi contra esse gigante na força, no poder de Deus e esse gigante foi derrotado. Davi derrotou esse gigante, porque Davi fazia o que era certo. Ele sabia o que era certo e ele fazia. Ele lutava pelo reino de Deus e pela justiça. É, por isso Davi pode receber esse troféu, porque ele sabia colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos falar sobre a couraça da justiça, que protege o quê? O nosso coração. Então, na armadura de Deus, a couraça da justiça protegia essa região do soldado, aonde tem órgãos vitais para a vida do soldado. Por exemplo, coração, pulmão. Órgãos que se ele ferisse, ele poderia morrer rapidamente. Então, a gente tem que usar a couraça da justiça para ficar protegido nessa região aqui. Quando a gente fala da parte espiritual da couraça da justiça, ela protege o nosso coração. Vamos ver como é que faz o coração. Ah, agora a gente já aceitou Jesus no nosso coração. Mas, a gente precisa cuidar das intenções. O que são intenções? As coisas que eu quero fazer, elas nascem dentro do nosso coração. E a gente precisa se perguntar, será que eu tenho desejado coisas ruins dentro do meu coração? Será que eu tenho coisas dentro do meu coração que não são certas? A couraça da justiça nos ensina que nós devemos fazer o que é certo. Fazer a justiça. Justiça é fazer o que é certo, o que é correto. E ela nos ensina que nós não podemos desejar coisas ruins dentro do nosso coração. Então, nós vimos lá no versículo de Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a couraça da justiça vai nos ajudar a ter boas intenções dentro do nosso coração. Não ter coisa ruim na nossa vida. Fazer o que é certo. Assim como Davi, que quando viu que o gigante estava fazendo coisa errada, ele foi contra o gigante. Nós também devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e buscar fazer as coisas certas. As coisas que a gente tem aprendido na palavra de Deus. Sim, amiguinhos, sim, amiguinha. Cuidado, viu? Preste muita atenção. Porque às vezes a gente está com umas coisas dentro do coração que não é legal. Lembre-se da couraça da justiça, que nos ensina a fazer o que é certo. Que o Papai do Céu, que Deus nos ajude, não é verdade? A viver em justiça, a estar com a couraça da justiça, da armadura de Deus. Buscando sempre fazer o que é certo. E lembre-se, cuide do que está dentro do seu coraçãozinho, lá dentro. Porque às vezes a gente está desejando coisas que não são boas, que não fazem parte da justiça de Deus. Amém? A gente vai dar uma paradinha e a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. E eu estava aqui olhando esse troféu que nos lembra o que nós devemos buscar em primeiro lugar. O que é fazer as coisas certas. Mas isso mesmo, a justiça que fazem parte do reino de Deus. E eu fiquei pensando, seria tão legal se eu tivesse algo para mim não esquecer dessa mensagem. E daí eu preparei essa medalha. Veja que legal! Essa medalha que a gente vai fazer juntinho, para você não esquecer dessa mensagem que nós estamos aprendendo hoje. Sobre o que a gente deve buscar em primeiro lugar. A justiça de Deus, exatamente. E sobre o cuidado que a gente precisa ter com o que está dentro do nosso coração. E para fazer isso aqui, a gente precisa pegar tesoura, precisa pegar papel, cola, pôr a mão na massa. E aonde é que a gente faz isso? Isso mesmo! Do laboratório de criatividade. Então vamos lá? Correndo! Vamos correndo! Corre! Corre! Corre para o laboratório de criatividade! Laboratório de criatividade! Vamos lá então, aprender a fazer essa medalha que nos ajuda a lembrar que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É, estamos falando sobre a couraça da justiça, capacete da salvação. E a couraça protege o nosso coração, as intenções do nosso coração. As coisas de Deus precisam estar em primeiro lugar no nosso coração. Vamos lá então? Para fazer essa medalha Mega Blaster, você vai precisar de dois círculos de papelão, tá? Dois círculos do mesmo tamanho de papelão. Um pedaço de papel alumínio. Se você não tiver papel alumínio, você pode fazer com papel colorido, não tem problema. Perguntei para a mãe se tem um pedacinho para te emprestar. Para te dar, né? E papel colorido. Ó, esse é lilás, esse aqui é um rosa bem escuro e amarelo. E você precisa de um cordão, veja aí que cordão que você tem. Nesse daqui eu pus fitinha, nesse daqui eu estou colocando tipo um barbante. Vê o que você tem aí. Daí, tesoura, cola e uma caneta para você fazer os riscos ou uma... ou lápis, tá? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar esse papel alumínio aqui, tá? Então, como é que a gente cola? Deixa eu te explicar bem certinho. É... você vai dobrar para alumínio no meio, assim. Daí você vai pôr o teu círculo em cima. E você vai contornar. Assim. Depois que você contornou com a caneta... Tem que ser caneta aqui, tá? Lápis não dá. Lápis não vai... não vai... não vai ficar no papel alumínio. Então, caneta... contornou. Daí você vem cortando com bastante cuidado, porque qualquer coisinha de papel alumínio não rasga, tá? Então, você vai cortando com cuidado. Se você não conseguir cortar, você pede ajuda também, tá bom? Mas eu acho que você vai conseguir. É, tenta, né? Ah, e se rasgar um pouquinho também não faz mal. Você cola de novo, né? Ah, isso mesmo. A gente precisa tentar fazer as coisas. Ó, já cortei. E agora nós vamos colocar esse papel alumínio. Ó, cortei duas ao mesmo tempo. Por isso que eu dobro. Aqui, nos círculos de papelão. Então, vai precisar passar bastante cola, tá? Assim. Vou colocar esse papel alumínio aqui. E vou passar cola no outro. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui, assim. Acertar bem certinho. E vou deixar aqui secando. Enquanto seca, nós vamos fazer essa parte aqui de baixo, tá? Como é que a gente faz? Você pega duas tiras de papel, bem tamanho que você quer. Essa daqui, ela tem... Deixa eu medir pra você. Essa daqui, ela tem... Dois centímetros e meio, tá? Daí, você recorta. Duas tiras de dois centímetros e meio por... Nove e meio. Vou abrir aqui. Daí, eu vou colocar um em cima da outra de novo. E vou fazer isso daqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Isso daqui. Como que a gente faz? Corta aqui... Até o meio. E depois corta aqui. Tá bom? Vou tirar um pouquinho aqui do lado, que eu achei que ficou muito largo. Eu vou tirar um pedacinho aqui do lado. Daí, você vai acertar aí do jeito que você quer que a sua medalha fique. Agora, vamos colar elas assim. E vamos deixar ali do lado, porque daqui a pouco a gente vai juntar tudo. Agora, você pega o círculo, com cuidado, põe aqui. E daí, você faz uns desenhos aqui, ó. Vocês vão fazer essa parte aqui amarela. Você faz assim, ó. Tá? Que é o enfeite da nossa medalha. Você fez, você tira e você recorta, tá? Recorta bem certinho aí. Eu já tenho uma pronta aqui. Eu vou usar ela, mas você recorta até o final a tua. Tá? Então, agora já tá na hora da gente juntar tudo. Você vai pegar o barbante. Veja aí o tamanho de barbante que caiba no seu pescoço. Pra você poder colocar a sua medalha aí no seu pescoço, tá? Daí você junta aqui e dá um nozinho. Assim. Daí você pega uma parte da medalha, coloca aqui. Passa cola e coloca isso daqui pra segurar. Tá? Agora você vai passar bastante cola. Assim. E aqui nós vamos colocar essa parte aqui, parte de baixo. Daí vamos fazer um sanduíche, colocando esse aqui, assim. E agora, pra finalizar a nossa medalha sanduíche, a gente vai colocar essa daqui. Tá bom? Olha. Aí você vai ajeitando bem ela. E já está quase pronta! Que legal! Agora nós vamos fazer o número 1, o primeiro, e atrás nós vamos fazer o coração. Então, daí você desenha aí no papel colorido que você tiver, o número 1. Daí aqui a gente vai fazer essa parte aqui do número, tá? E pra parte de trás, a gente vai fazer o coração. Daí você desenha em coração. Vamos recortar e colar. Eu vou cortar aqui direitinho e já mostro pra você como que ficou, tá bom? Vamos colar então, agora que a gente já recortou, vamos colocar o número 1 primeiro. Tem que passar bastante cola, tá? Coloquei um aqui, agora eu vou colar essa parte aqui de baixo. Do primeiro. E vou colar a parte de cima. E aqui atrás eu já colei o coraçãozinho igual essa daqui. Olha que legal que ficaram as nossas duas medalhas. Pra você não esquecer a lição de hoje, que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muito, muito bom! Recato do Iper! Eu estou aqui com o nosso amiguinho, o Iper! O meu celular, aonde eu vejo as coisas, onde eu jogo, onde eu pesquiso as coisas na internet, onde eu navego no cyberspaço. E o Iper, ele tem um recadinho muito importante pra gente hoje. Não é verdade, Iper? Então, Iper, podemos começar! Vejam, o Iper tem um recadinho aqui na mão dele. E sabe o que ele colocou aqui? Que a gente precisa pensar e viver como um salvo. É, quando a gente está andando nos caminhos de Jesus, tudo muda na nossa vida. E a gente, quando estiver lá na internet, quando a gente estiver brincando com jogos, coisas que a gente utiliza através do celular, do notebook ou do tablet, a gente precisa lembrar e pensar como um salvo. Ai, mas às vezes não é fácil, né? Por isso, nós podemos usar o capacete da salvação! O capacete da salvação, ele foi inspirado no capacete do soldado romano. Então, tinha o sapato, o cinto, a couraça e o capacete que vai na cabeça. O capacete da salvação nos ajuda a cuidar de áreas muito importantes da nossa vida. E, vejam, o Iper está com duas mensagens para a gente. Vamos ver essa daqui primeiro. Ah, ele diz que o capacete da salvação nos ajuda a proteger os nossos pensamentos. O que falo, vejo que eu ouço. E aqui, ele tem uma pergunta para cada um de nós. Quando a gente está com o capacete da salvação, ele protege os nossos olhos, vejam. Então, a gente sabe que não é tudo que a gente pode ver na internet. Quando a gente está com o capacete da salvação, lembra que eu falei que ele é invisível? É, a gente sabe que está com ele quando a gente está lá na internet e começam a aparecer umas imagens, e você pensa, não, eu não posso ver isso. Por quê? Porque hoje eu sou um salvo. Eu ando por Jesus, eu não posso ver essas coisas. Então, eu tiro rapidinho e nem vejo. É, isso quer dizer que você está com o capacete da salvação. Ele também nos ajuda com os nossos pensamentos. Olha, é um cérebro. A nossa mente. Por quê? Porque, às vezes, a gente está lá vendo coisas que começam a trazer maus pensamentos. Às vezes, alguém falou, a gente viu um vídeo, alguém falou, e você começa a pensar, ah, é mesmo? Eu podia fazer isso escondido. Ah, é verdade. Ah, será que Deus existe? Ah, será que eu não devo fugir de casa? Pensamentos ruins. Mas, quando a gente está com o capacete da salvação, a gente pensa assim, não, 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 o que eu estou pensando? Isso não é bom. Isso não é de Deus. E a gente afasta para longe esses pensamentos. É, ele também protege o que eu ouço. É muito importante a gente cuidar das músicas que a gente ouve. Hum, às vezes, tem umas músicas que falam coisas tão ruins, não é verdade? Só fala de traição, só fala de rebolar, só fala coisas que não são para crianças que seguem a Jesus. Então, cuidado, crianças, com as músicas que vocês ouvem, com as músicas que vocês dançam. Tem tanta dancinha esquisita, não é verdade? Com umas músicas que, ó, não são boas para nós. Então, quando a gente dá o capacete da salvação, a gente vê essas músicas e a gente pensa, ai, que música horrível, eu vou tirar. E a gente não ouve. E também não canta. Então, protege os nossos ouvidos, o que a gente ouve, mas protege também a nossa boca, da onde saem as palavras. Então, a gente não ouve, a gente não canta, a gente não repete, a gente não fala palavrão, a gente não mente, porque o capacete da salvação nos ajuda com tudo isso. Puxa, Hiper, que lição importante você trouxe para a gente. Vou colocar o capacete da salvação em você, Hiper. Olha que legal, Hiper. É, o Hiper, ele é um celular muito inteligente e nos ajudou um monte hoje, não é verdade? Então, o capacete da salvação nos ajuda a ter bons pensamentos, falar coisas de Deus, palavras de vida, ouvir músicas, que são o quê? De Deus e cuidar com as coisas que eu vejo. Recadinho da Mara. No Recadinho da Mara, é quando a gente lê junto a palavra de Deus. Mãe, cadê minha Bíblia? Pega aí sua Bíblia, amiguinho. É muito importante você acompanhar com a sua Bíblia, é, nesse momento. A gente faz tudo junto, né? Então vai lá, abre em Isaías, Antigo Testamento. Quando você não consegue achar assim na sequência aqui, você pode procurar no índice, é, toda Bíblia tem um índice. Então lá no começo você procura lá, Isaías, Isaías, e já vai dizer qual é a página onde começa o livro de Isaías. Então você procura lá no índice do Antigo Testamento. E daí, quando você achar o livro de Isaías, você procura o número grandão 59, tá? E o número pequenininho 17. E veja que coisa extraordinária que nós encontramos aqui. A armadura de Deus, é, vamos lá. Diz assim, ó. Porque se revestiu de justiça como uma couraça. E pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Quem será? De quem será que Isaías está falando? De Jesus, sim! É uma profecia sobre Jesus. Muito antes de Jesus vir, os profetas já falavam da vinda de Jesus. E aqui, Isaías está falando de maneira profética sobre o Jesus, usando a couraça da justiça e o capacete da salvação. Que lindo! Por isso que nós hoje aprendemos que, quando estamos fazendo o que é certo, fazendo a justiça, quando a gente não deseja as coisas ruins, quando a gente protege o nosso coração, nós estamos com a couraça da justiça. E quando a gente cuida, lembra que o Iper ensinou? Com o que a gente ouve, com o que a gente pensa, com o que a gente vê, com o que a gente fala, lembrando que sou salvo, que não é qualquer coisa que eu posso ver. Isso quer dizer que nós estamos com o capacete da salvação. Ai, que lindo! Eles são importantes e nós aprendemos hoje, não é verdade? Foi muito legal esse tempo que a gente passou juntos. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele mesmo, vá testificando. E dentro do seu coração, vai dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo. E que você guarde tudo isso. E se tem alguma coisa que você precisa arrumar aí, pegue ajuda para Deus e arruma o quanto antes. Ok? E eu vou ficar aqui esperando você voltar para o nosso próximo capítulo do Bíblia Campaninha. Tchau! Até a próxima! Deus abençoe!